Hoje eu acordei com vontade de fazer um treino diferente. Os Estados Unidos é o país que mais revela atletas de natação no mundo inteiro. Isso é um aspecto cultural, socioeconômico, mas muito mais é um incentivo do esporte, principalmente na fase universitária. E os campeonatos universitários por lá chegam a ser tão fortes, tão fortes que os tempos que a galera faz em jardas lá, chegam a ser competitivos até numa final olímpica. E pensando nisso, me surgiu a ideia de tentar fazer um treino deles, um exemplo do treino deles, aqui no Brasil. Eu mandei mensagem para um amigo, treinador auxiliar na Ball State University. Então olha aqui o treino que ele mandou, bem básico, vê se você curte. O treininho e treininho menos é mais, velocidade pura. Então bora lá, esse vai ser o desafio. Será que eu vou dar conta? E provavelmente eu vou precisar de uma energia extra. E pra mim esse é o melhor pré-treino que tem. Banana, granola, aveia, doce de leite e café. Bom, meus materiais já estão aqui do treino. E vamos passar o treino aqui. 300 Lusen, 6 de 50 Dural Swing, 25, 25, a cada um minuto. 200 metros Kick, Descent to Fast. Então aqui é uma perna progressiva a cada 100 metros. Depois 4 de 50, também progressivo do fraco para o mais forte. Com intervalo a cada 1,15. E aqui uma variação de velocidade, Speed Play a cada 45. Então 12,5 Fast, 12,5 Easy. 12,5 Easy, 12,5 Fast. All Fast, all Easy depois. Depois a série principal, são 3 vezes a sequência. Então 4 de 25, sendo 15 metros Underwater, submerso e 10 metros fácil a cada 1 minuto. 1 de 50, Flutter Kick Fast a cada 1,20. 4 de 25, 15 metros Fast e 10 metros Easy a cada 1 minuto. 1 de 50, para o máximo, progressivo para o máximo. E 1 de 100, a cada 3 minutos Easy também. A primeira série, nós vamos fazer de pé de pato, Fins. Segunda série, pé de pato e palmar, Fins mais Pads. Terceira série, equipamento opcional. Depois 200 solto, Losing. 300 metros para começar então. 300 metros solto. Geralmente os treinos de natação, são divididos em 4 partes. O aquecimento, a preparação para a série, a série principal e o volta calmo, o solto. Então no caso, o nosso aquecimento aqui são 300 livres. Depois 6 de 50, variando os educativos e nadando. Depois 200 perna, dando um estímulo para a perna já de velocidade. E depois 4 de 50, crescente até o máximo, também com intervalo fechado. Depois disso é a preparação para a série específica, que é o nosso Speed Play. Aquela variação de intensidades, fazendo fraco e forte. E depois, vem a nossa série principal, que é o que a gente vai acompanhar agora. Por enquanto está fácil, hein? A série começa com 4 de 25, sendo 15 metros submerso, bem rápido. E os 10 metros que sobram, é para soltar realmente. Tudo isso tem que fazer a cada 1 minuto. Ou seja, se você fizer para 40 segundos os 25 metros inteiros, vai sobrar 20 para você descansar e sair de novo. São 4 de 25 dessa maneira. Eu gosto bastante de séries que tem submerso no meio, porque não é uma coisa que a gente geralmente treina. E a gente sabe da importância do submerso em qualquer prova de natação que for. E quem tem um submerso bom, realmente se destaca bastante nas provas. O próximo item é 1 de 50 perna, também rápido. E o a cada é 1 e 20. Então se você fizer para 1 minuto 50 perna forte, você ainda tem 20 segundos para descansar e sair para o próximo tiro. Geralmente eu não treino muito a perna, então esse foi um exercício que eu cansei bastante. Senti a perna realmente dar uma queimada essa hora. Agora essa aqui é a cereja do bolo da série, que é 1 de 50 forte. Esse treino me pareceu ótimo para treinar a potência e também a resistência de velocidade, principalmente em provas curtas de 100 e 50 metros. Eu não sei quanto eu fiz nesse tiro, mas se alguém quiser, pode tentar pegar com o cronômetro aí e me falar nos comentários. Depois para fechar a série tem 1 de 100, bem fácil, nadando fácil a cada 3 minutos. E aí repete a sequência. Eu gostei do treino. Achei super bem elaborado. Adorei as seleções ali, a variação de intensidade, a maneira dele ser um pouquinho mais curto, mais eficiente e muito objetivo, né? No caso, é bem específico para quem é velocista. Mas eu acho que isso não é o fator principal aí que justifica até que os Estados Unidos seja a potência e referência nos esportes aquáticos aí, mais especificamente na natação. Eu acho que isso está muito mais relacionado ao ambiente que eles se proporcionam a treinar, ao pessoal junto, a estrutura, principalmente ao incentivo mesmo ao esporte e o relacionamento com a faculdade, com os estudos e tudo mais. Eu acredito que esse realmente seja o caminho aí para a gente ter mais nadadores, mais nadadoras presente aí no cenário mundial da natação e principalmente os mais novos também. Acho que incentivar eles é uma coisa muito importante. E eu estou tentando fazer o meu papel aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, de mais esse vídeo, deixa a sua curtida aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas para chegar em mais pessoas possíveis também. Valeu, galera! Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor. Vamos que vamos!